E hoje, vamos jogar futebol com o Canil. Não acredito que fizeram isso para mim. Ô nero, acabou de tocar na bola. Atende-me, meu. Tomar na sua casamento. Como é que é, meus doggs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos aqui de volta à casa antiga do Rui. Ainda bem que ele vazou! Pô, caralho. E hoje, vamos jogar futebol com o Canil. Ainda chihuahueu. Bora lá arrancar para o futebol. Sabes que há um chito aqui no elevador, se clica as três vezes no zero e ela vai automaticamente para o zero. E depois fazemos uma edição qualquer de um gajo aqui num alça de bala. A frase elevador de hoje é... Eu não fui para Saint-Tropez, mas comprei um Cartier. Ô Mérick! Mano, a bola acabou... Ele acabou de tocar na bola pela primeira vez. Já mandou a bola para o caralho. Ai, caralho. Ya. Ai, caralho. Formámos equipas de 4 para 3 porque só tínhamos. Só faltávamos 5 jogadores, não dava para fazer 3 para 3 como nós queríamos. Então convidámos aqui os nossos amigos para virem a jogar. E é isso? Como é que é, mano? Como é que é? Como é que é? Estás bem ou o quê? Estás bem? Tranquilo ou o quê? Como é que é, mano? Estás bem ou não? Pedra, papel ou tesoura. Eu vou começar por escolher e vou escolher o Américo. Marjestic, vens para aqui. Agora, rival? Como é que te chamas agora? Rodrigo. Rodrigo? Podes vir, mano. Como é que te chamas? Izael. Izael é meu. Marcio. Marcio. E tu como é que te chamas? Aron. Aron? Bora. Bem, vamos começar então o jogo. Fiquei com os melhores momentos. Orra! Rival! Espera aí um a mais. Está aí um a mais. Vai, é tua, é tua. Calma. Vai, mano. Vem, calma. Bolo! Vamos, vamos. Pensa de perma. Vai! Atende, Léo! Estás? Não, não! Fiz! Eu vou te passar! Joga, mano! O que é que está o jogo? Mano, o jogo está a ser autêntica player 1, player 2 contra AI, mas está na dificuldade amadora. Dificuldade amadora. Então vá, não posso marcar mais golos com os pés. Não deixa! Não deixa! Américo, agarra a bola! Agarra a bola! Porra, ganha, mano! Opa! 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 Então já, rapazes, terminámos o jogo de futebol. Foi grande a jogo. Venham aí, rapazes, venham aí. Rapazes de zona, estamos aí. Jogo de futebol terminado. Brigadão, meus putos. Brigadão desde já. E é isso, rapazes. Vamos agora para casa. E vai haver mais vezes. Vai haver mais vezes. Vai haver mais vezes. A gente vem aqui mais vezes jogar. É isso, rapazes. Brigadão. Então já, bora lá para casa. Temos meras a fazer em casa. Esse puto tem a mania! Está aí o puto querido. Diz olá. Olá. Os pais da Dasha estão a precisar de ajuda a trazer montes de coisas nas obras. porque o pai da Dasha trabalha em construção. Só isso. Bora, bora! Ata vai! E é, rapazes, vamos mostrar o relógio à mãe da minha namorada e ao pai da minha namorada para ver a opinião deles. O que é que elas acham? Pô, Rolex! Rolex! Caraciba! Já trovaram! Esta? Que é este? Guardar. Esta guardar. Tomar na sua casamento. Rapaz, chegou aqui uma encomenda que eu já estava à espera. Não acredito que fizeram isto para mim, mano. Isto vem muito bem. Isto está mesmo difícil de abrir. Isto está mesmo difícil de abrir, mano. Ah, espera aí, espera aí. O que é isso aí no teu pulso? O quê? O que é isso aí? Aqui? É um carretinha que eu comprei, portanto, se perdeste este vídeo, tens aqui já o cartãozinho para ir ver este vlog, ok? Foi o meu primeiro relógio. Gosto muito dele. Vão lá ver o processo. Abrinho champanhe e o carac... O que é isso gostoso? Não vou dizer, minha mano. Está no vídeo? Está? Isto não está nada igualmente a dia. Isto não tem nada a ver contigo. What the f***? Eu pensava que eles iam pôr uma toalha, diabo. Como é que é, meus donos? Como é que é? Queima! Pessoal, comentem aí em baixo se o boneco está parecido comigo. Este vídeo é patrocinado pela LeonBet Casino Online, portanto, se tu gostas de apostar, debaixo de ir ao comentário que está aqui afixado e registar-te e vais ganhar o dobro do primeiro depósito, portanto, se depositares 500€, recebes outros 500€ grátis, mais de 150 rodadas grátis para jogares em slots. Portanto, joga com responsabilidade e volta para o vídeo. Este gajo tem cara de Javier Mata de Santos, ao lado dos Van Zellers, porra. Bonecado. Chegando em casa, os pais da taxa curtiram o boi do Cartier. Só falta o meu, mas está quase a vir. E pronto, fiquem atentos, comentem, partilhem, deixem o like, subscrevam o canal e fiquem vivos para o próximo, seus cães e cadelas. Tchau. Tchau.